E é claro que nós não poderíamos perder uma tarde maravilhosa com quem, com quem? Quem é o cantor? E se eu começar assim, ó, diga onde você vai, que eu vou morrendo. Diga onde você vai, que eu vou morrendo. E hoje a nossa homenagem é ao Anderson Leonardo, o cantor do Grupo Mollejo. E ó, não sai daí não, porque no finalzinho vai ter uma surpresa muito especial pra vocês. Vem comigo. Ó, e ele já está nos recebendo aqui. Estamos invadindo a casa dele, Anderson Leonardo do Mollejo. Que maravilha, hein? Que bom te receber aqui, Júlio. A galera da tarde é sua, fique à vontade, Sônia, toda a rapaziada, Thiago, Felipe, Vladimir. Um beijão pra todo mundo aí. E esse sorriso, Sônia, do Anderson, é inconfundível, né? Só ele tem esse sorriso bem aberto, bem alegre. E sempre foi assim, né, Anderson? Ah, tem que ser assim, né, Júlia? A gente que vem de samba show, de fazer show em teatros, né, show folclóricos, o sorriso tem que estar sempre ali. Tem que deixar o problema em casa e chegar sempre pra galera estar sempre sorrindo. Passar sempre bem. Aqui ó, eu disse pro pessoal de casa que no final a gente vai apresentar uma surpresinha pra eles, né? Então, ó, tá bem guardadinho aqui, você não pode sair daí, porque no final tem uma coisa boa. Ah, tem uma coisa boa, com certeza, fiquem ligados. Ah, estamos chegando aqui na casa do Anderson. Ó, casa de cantor, é assim, né, Anderson? A mesa é banjo, os instrumentos, aqui ó, chegou de viagem tudo espalhado. Ah, espalhado, não tem jeito, com a gente é assim, ó, tá vendo, ó, ainda mais um rapaz que está apenas começando a namorar, então sabe como é que é, né? Tá começando ainda, só vi nisso, então aí começa assim, então a gente fica, né, sabe como é que é a casa de homem que era solteiro, né? Já que você falou apenas começando a namorar, me fala uma coisa, é difícil pra uma pessoa, um cantor, uma pessoa que tá sempre viajando, que é cheio de fãs, manter um relacionamento amoroso? Às vezes eu acho, assim, de foda, eu acho tão difícil. Ah, é difícil porque você, porque a pessoa que tá contigo acaba exigindo mais atenção, né, aí a pessoa às vezes, é difícil entender o nosso trabalho, né, porque pra gente, quando a gente sai de casa ou estando em casa, às vezes a gente tá sempre trabalhando, às vezes a gente sai, às vezes sai com um amigo pra conversar, aí toma uma cervejinha, aí dali já você, poxa, aniversário de fulano, vamos passar lá, e essas coisas às vezes é difícil, né? Você sabe que relacionamento exige sempre muita paciência, muita cumplicidade, e como a gente já é, desde pequeno, casado com a arte, casado com a música, acaba sendo difícil, não só pra molejo, mas pra muita gente que trabalha com arte. Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. Já são tudo grandes? Todos grandes, e eu tenho três filhos e uma netinha, que é a Andressa. Já é avô? Sua avô, Andressa, há dez meses. Gente! Linda, linda, maravilhosa. Depois eu vou te mostrar. Mostra a foto. Vou mostrar a foto pra vocês. Mas aqui. A minha neta tem até Instagram. Aqui, uma homenagem do Cacique de Ramos. Me fala desse dia. Ah, o Cacique simplesmente é a minha casa, né? A casa do Anderson, né? É onde o Anderson, bem pequeno, começou a dar seus passos. Agradeço muito ao presidente Bira Presidente, a toda a diretoria do Cacique, toda a galera do Fundo de Quintal, que sempre me abraçaram muitíssimo bem, né? Toda essa rapaziada que a gente teve o prazer de conviver desde garoto, que é Zeca Pagodin, Jorge Aragão, Jubelino na Pérola Negra, Baiano do Cacique, Renatinho Partideiro, toda a galera. Por que o Cacique se eu ficar falando aqui, eu vou ter que falar até amanhã? Então, por isso que eu falo só o nome do presidente e não vou terminar falando, né? Pra quem não sabe, o Anderson é filho do famoso produtor Biravaí, ao qual eu também já trabalhei e sou muito grata, porque se hoje eu estou aqui falando com vocês, foi o pai do Anderson que me ensinou a mexer em computador, a dirigir, a ser objetiva, a estudar. Então, assim, eu tenho uma gratidão pelo seu pai, Anderson. Assim, uma gratidão imensa, porque ele foi a pessoa que me deu a oportunidade de aprender algo mais na minha vida. E, assim, já tem uns anos, vamos colocar, quase 20 anos. Bota o estalinho no dedo, bota o estalinho no dedo. Meu pai, assim, ele apresentou muitos artistas do pagode do samba pro meio, né? Aí, o Birão tem uma coisa maravilhosa, que a gente até costuma brincar dizendo o seguinte, que o Birão, de 100% de grupo, ele acerta 110%. O cara tem uma mão assim que é impressionante, você que trabalhou com ele, você... E o ouvido? A gente fala, o ouvido dele é assim que eu estou falando, que ele... Curado! É, ele pega a música assim, o cara não entende. Pô, mas essa música eu vou cantar, essa música vai lá cantar, essa você acerta. E, assim, Anderson, sabe o que eu sinto muito a falta? É porque, na época do Bira, ele tinha todo o cuidado com a letra, né? Com a melodia, com tudo isso. E eu acho que, agora, as pessoas deram uma relaxada quanto a isso. Mas é porque, sabe o que é? Eu acho que, de uma certa maneira... Você tem que acompanhar essa tecnologia, essa evolução? Eu acho que a tecnologia, você tem que usar ela sempre positivamente. Não usar demais. Porque, senão, é tipo... É porque a música, ela não é igual receita de bolo, não é igual a comida que você tem receita de faz. A música tem que ter sentimento. Até pra você ser alegre, você tem que ter sentimento. Adianta você querer passar uma coisa que não é a sua verdade. E, às vezes, o que acontece é porque, com esse imediatismo... Então, as pessoas querem fazer a música em um mês. Eu acho que é muito difícil, né? Uma semana. Aí você acaba tendo que se adaptar a essa realidade, que é... Se torna uma coisa mais difícil. E o meu pai, e os grandes produtores da música, que existem ainda, é importante dizer pra galera da música. Todos eles estão aí, todos eles são muito competentes. E, às vezes, o cara acha que não tem que procurar esse cara. Procura que tem um monte de cara aí que sabe muita coisa, que é a coisa que marca, que fica pra sempre. Tem essa cobrança, Anderson? Assim, vocês, o Molejo, sempre tiveram músicas de grande sucesso. Tem essa cobrança ainda hoje, que tem que se fazer música que seja sucesso? Ô, cobrança é... é todos os dias. Mas vocês se cobram também? Bem, é... a gente já se cobrou muito mais, né? Mas, depois que a gente foi ficando mais maduro, porque você imagina, né? Você imagina, o Molejo, primeiro disco, grande sucesso. Segundo, grande sucesso. Terceiro, grande sucesso. Quarto, grande sucesso. Quinto, sexto. Ficamos, tipo, dez anos, assim, naquele paradão. Aí, depois vem aquela entre safra, que aí vem aquela famosa crise que teve do disco de negócio daquela... Ah, disco pirata, compra disco pirata, pirataria. Aí vem também aquela... Mas também que vieram surgindo o momento de outros ritmos também. Não, outros ritmos e também, de uma certa maneira, algumas bandas que eram os pilares. Algumas, infelizmente, quer dizer, não vou dizer que é infelizmente, que eu não posso falar isso. Mas eu digo que alguns foram seguir caminho solo, então a banda fica, fica um cantor pra cá e a banda pra lá. Aí começa o cara a investir em outro ritmo normal, que é normal, gente, pô. O samba da nossa geração ficou dez anos no paradão. Tô dizendo da nossa geração, pô, tem a galera que tem muito antes, tem a galera que tem aí, pô, 50 anos de carreira. Mas todo mundo passa por altos e baixos, todo mundo passa, é normal. Isso acontece, né? É como eu costumo dizer que é conforme a briga de hip-hop, né? Hip-hop, um dia você tá lá, outro dia você tá aqui. Mas você tá ali, o importante é você manter aquele cara que gosta de você. Por isso que eu tô aqui na tarde ação. Você acha que essa evolução tecnológica, eu digo assim, a internet, né? Ela chegou, chegando, alcançou esses jovens, tudo. Isso pra vocês, cantores, foi muito bom ou não? Porque assim, hoje não vende mais CDs, né? Sim, mas não vende CD, mas você tem a mídia digital. Você tem, hoje em dia, você vê os grandes canais, os grandes aplicativos, né? Que se fala, né? Exatamente, de música. Esses aí que te divulgam hoje. Então, hoje você, claro que tudo você vai se adaptando. Tudo você vai se adaptando. Como a gente se adaptou, a gente agora, o nosso canal, a gente tá investindo mais no nosso canal, que é o canal do Grupo Molejo, o canal do Molejo. A gente tá investindo mais nas redes sociais, mas é óbvio que a gente nunca deixa também de tá ali, né, acompanhando a galera nossa, que é aquela galera que você vê, por exemplo, hoje aqui, não hoje só no Rio, mas no Brasil. Hoje, o que tem, assim, despontado pra galera mais da nossa faixa etária? Tem bastante show cedo, né? Você vê que são shows cedos, não são mais shows da madrugada, né? Vocês faziam os três shows, não era? Uma coisa assim, chegava de manhã. Eu lembro de São Paulo. Exatamente, a gente chegava de manhã em casa e agora você vê. Então, por quê? Através justamente disso, do lance do... Porque também, de uma certa maneira, hoje em dia, se você faz uma live, o cara tá assistindo um show, o cara cobra que você cante, tudo isso. Então, você vai... Manda um abraço, manda um abraço, manda um beijo. Não, isso aí é abraço e beijo é toda hora. Na live do Molejo, a partir das 20 horas, vocês não podem deixar de curtir, hein? Assim tá bom demais! Anderson, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Assim, que você compõe também, né? Eu compõe também. Eu sei que os grandes sucessos do Molejo têm composições suas, a grande maioria. O que você faz na sua casa, assim, nas horas vagas? Que tipo de música você escuta além do São? Ah, eu escuto tudo. Por exemplo, é porque hoje mesmo, antes da matéria, eu tava ouvindo Emílio Santiago, né? Aquela coisa linda que ele tem, que é aquele projeto chamado Aquarela, e eu tava ouvindo, tava ouvindo pra tranquilidade, né? Eu adoro, eu adoro música, eu adoro, eu escuto qualquer estilo de música, qualquer estilo, pode ser francesa, americana, japonesa, chinesa, tailandesa, eu vou escutando, e no Brasil eu escuto todos os ritmos, que é conforme aquilo que eu tava dizendo. Eu vou sempre acompanhando, eu gosto de sempre tá com o meu HD sempre, ó, cheio e aprendendo as coisas. Ó, aqui tem muitos, ó, troféu aqui, mais uma menina. Do PLS, foi lá do nosso PLS Problema, né? Inclusive dele nós ganhamos quatro anos consecutivos, graças a Deus, né? Aqui, ó, sofremente. É. A escola de tamba aqui. Isso. Tradicionalíssima, né? Deixa eu colocar aqui no lugar, palma aí, gente. Ah, tá. Calma, Rami, você tem que... Tá bom, olha só, isso aqui. Aqui, é você, né? É, isso aí foi do meu último aniversário, né? Fizeram, e olha só, isso aqui foi o pessoal da Pelada, e eu, como sou um cara que não tem vergonha pra isso, não sei se... Olha aqui que bacana, olha o detalhe, fizeram o boneco, né? Olha o detalhe. Ó, isso aqui, ó, isso aqui sou eu e meu filho, o Leozinho, ou o Leozinho aí? Olha o Leozinho. O Leozinho que você conhece, contava com cabelão. Agora ele tava com cabelo menor, né? Tá. É, isso aí, esse aí, esse aí é o decorativo. É, isso aí é que a gente ganhou o troféu, né? Ah, isso aí são os três menininhos quando eram pequenos, né? As crianças. Como, as crianças, como eram pequenos. O Molejo sempre foi esse colorido, essa, essa alegria. Foi isso aí, Júlio, isso aí, na verdade, olha só que bacana. Esse colorido do Molejo, que já é desde o nosso primeiro disco, né? É, até chegar essa logomarca, que essa logomarca já é do disco Brincadeira de Criança, né? É, é, você vê o que aconteceu antes, mas nós sempre usamos a logo colorida. E aí, a gente, olha só como é que são as coisas, hein? A gente já tentou mudar essa logo, nós fizemos um CD ao vivo, onde nós mudamos. E aí, você sabe como é que é as pessoas supersticiosas, né? Aí, falei, o negócio foi mais ou menos, eu falei, vamos voltar para o colorido? Aí voltamos para o colorido, aí não tem jeito, né? Só para resistir a uma coisa, antes estava relembrando, na época que eu fui modelo. Até nisso, teve influência do seu pai, porque o primeiro concurso que eu participei do Miss Rio de Janeiro, eu trabalhava com o seu pai, e o seu pai patrocinou para me participar. O patrocínio foi dele. Ele falou, não, vou patrocinar, você vai lá e participa, e você tem que ganhar. E foi aí que eu virei Miss Brasil das Américas em 99. Eu inventou, mas você, a Júlia, a Júlia, gente, é importante dizer que essa aqui também é uma autêntica brasileira. Com bastante molejo, né? Carinhosamente. Você sempre falou, Júlia, você é a única preta que não sabe sambar. Não, mas em compensação você não sabe sambar, mas você sempre foi americanizada, você sempre foi estilosa, sempre soube suportar muito bem, sempre foi de andar aqui, ó. A Júlia, a Júlia nunca foi, ó, vocês já viram como é aquele negócio, viu como é que é? Burrinho, chureco, ele vira razão, é a Júlia. Pézinho, ela, a Júlia, se via na minha mulher. Aí ficava, aí ficava com a precheca, tava anotando a gente, vamos lá, o que vocês querem comer? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, 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 salada, salada. Deixa eu arrumar, esqueci, esqueci o de arrumar. Meu Deus, ela arrumar, deixa eu arrumar. Esqueci o de arrumar. Não, calma aí, tem boneca no seu quarto? Gente, parece um quarto de menina Uma coisinha assim, sabe? Você é para um homem, você é organizado Sim, mas olha porque tem muita coisa que é legal Olha que coisa que eu sei Onde você guarda os presentes dos fãs? Ah, eu hoje em dia guardo no estúdio, né? Que nós temos um estúdio lá com bastante espaço Eu guardo, porque aqui em casa não estava dando mais Ó, quero mostrar o seguinte Você sabe, né? Como é que é pobre quando melhora? Faz o quê? Um puxadinho, né? Aqui é o puxadinho Vem, gente, vem Vem, Paulinha Aqui é o puxadinho para quê? Puxadinho, é o puxadinho para você olhar o vizinho Olhar o horizonte, que aqui é onde eu moro Hoje aqui é muito tranquilo, né? É, e aqui de dia, né? Você vê o sol nascer, aquela coisa bonita E também ao entardecer Tu vê a natureza, as coisas todas, né? Achei muito legal Aí eu moro aqui já há 22 anos, né? Como que foi? Assim que você começou a fazer sucesso Você falou, vou comprar uma casa Eu quero ficar bem, estabilizado Sim, o que eu fiz? Assim que eu gravei o nosso primeiro disco Segundo disco, eu comprei um apartamento Que é aquela coisa, que fica aquela vozinha, né? Compa o tijolinho, compra o tijolinho Aí o pessoal, não, compra o puxadinho aqui Aí o que acontece? Eu fui juntando, graças a Deus Aí dei sorte que na época eu tinha gravado duas músicas com o Molê E tinha gravado a música com o Negrito de Júnior E a música do Negrito de Júnior Graças a Deus, que é a parceria minha com o Netinho A música é Qual foi a música? É aquela ideia É, vem pra cá, balança Aí deu aquele oxigênio legal Aí o meu amigo lá da editora me deu um check-in legal Aí dei de entrar no apartamento Aí depois, logo depois Aí quando chegou no nosso terceiro disco Que eu te falei que é do Pode quebrar o pescoço e ir pro lado Já tava melhorzinho aí Gravadora naquela época do Poderoso Checão Eu olhei pro cheque e fiquei tremendo O cara perguntou assim, tá bom? Aí teve até Aí você, ah, ah Não, não, fiquei, porra Vi zero a besta Falei, que isso E teve, e o pior que teve um ex-integrante do grupo Que falou assim, né Porra, isso aí é pouco nosso talento Aí o diretor falou assim, oi Falei, não, não, ele não falou nada não Eu pensei, não, eu fiquei com medo do cara pegar o cheque de volta Igual aquele filme, né? Da Up Goldberg Que ela fica puxando o cheque Não, não, pega logo esse cheque, tá tudo certo Peguei o cheque, graças a Deus Aí, aí, aí mudei pra cá E quando eu mudei pra cá, eu me achei E os bichinhos de pelúcia, me chamam a atenção Sim, esse aí eu ganhei no meu aniversário, né? É, os coraçõezinhos que dão Sim, esse aqui é o filme daquele dali, ó É, esse aqui é o filme daquele Amo você Achei isso mais romântico? Ah, esse aí eu te falei Já no início da matéria que eu não vou repetir Ó Então Agora Você cozinha, Anderson? Pô, não, eu sou Na cozinha, eu não sou muito bom, não Seu sincero, não sou muito bom Não sabe nem fazer um mexidinho assim Quando tá com fome, uma coisinha Eu sabia quando eu morava no Japão Agora aqui é porque a Lerila não deixa pra mim Ah, conta pra gente Eu e o Andrazinho Olha Nós morávamos no Japão Antes da gente montar o grupo molejo A gente foi pra lá com Um grande amigo nosso Que a gente deve muito Que é o Jesse Dupan Foi ele que levou a gente com ele Lá pro Japão A gente ficou lá Muito bom Muito bom mesmo Passado quanto tempo? Ah Eu com o Andrazinho passei seis meses Depois com o Dupan Eu passei três meses Depois mais seis Muito tempo Gente, agora a gente vai descer Sabe onde eu vou com o Anderson? Lá na cozinha Vamos agora visitar a cozinha Vai adorar Fica aí, gente Não sai não E não se esqueçam da surpresa Daqui a pouquinho Opa Ó Agora vamos conhecer a cozinha Vamos saber se pelo menos um mexidinho Uma coisinha básica Você sabe fazer? Eu acho que eu só sei fazer Eu fiquei chique Eu acho que eu só sei fazer salmão Que metido Mas é que casa de cantor De sambista Tem que ter tudo Porque toda hora chega alguém Tem que ter o ovo Feijão Porque o ovo Ovo por quê? O ovo você faz Omelete Fritada Você estica Ovo cozido Ovo frito Não é? E feijão? Feijão bota água Feijão? Água no feijão Que chegou mais um É Água no feijão Água no feijão Que chegou mais um Água no feijão Que chegou mais um Chegou mais um Chegou mais um Água no feijão Que chegou mais um Chegou mais um Chegou mais um Aqui, mas me diz Como que você se prepara Para compor? Em que momento Que vem a inspiração? Eu acho que Eu acho que Na verdade Eu tipo assim Eu costumo fazer tudo Tudo depende Quando é a música Assim mais romântica Aí eu junto Com meus parceiros Um que é até Meu padrinho Que é o Carilho do Cavalcante Com o Delcio Luiz Já tem um lance dele Mas o Delcio É aquela mão mágica Então a gente vai Costumando A gente vai fazendo Hoje em dia O que acontece? Hoje em dia A gente tem muito Esse negócio de pegar Por exemplo Tem uma música Que a gente Vou só cantar um pedacinho A música que eu fiz Com o Delcio Que hoje em dia Eu fico muito ligado Na internet Eu vi que teve Aquele lance Que viralizou Que é o lance do Ai pai para Ela fez um negócio Assim com o Delcio Ai pai para Ai pai para Ai pai para Para aí Ai pai para Ai pai para Ai pai para Para aí Essa matéria Que a gente está fazendo aqui Você vê Um dia Após eu terminar a música Que eu gravei Com o Paulinho do Gogó Olha É que desculpa Paulinho do Gogó Você chama de Paulinho do Gogó É Paulinho do Gogó Que é o nosso Maurício Manfrini Que é uma música Ele é Humorista Exatamente Ele canta também Canta Canta E canta Toca cavaquinho Ele é danado Ele é fera Uma coisinha Uma palhinha Um pedacinho só O refrão assim Quem não tem dinheiro Quanta história Quem tem mulher Chega em qualquer lugar O que não pode É reclamar da vida Faz limonada Do limão que ela te dá A gente faz A gente faz a brinca A gente recebe O Axl Rose A gente faz A gente vai por aí embromando E aí vai embromando É só embromando A gente vai embromando É só no ritmo É só no ritmo E a galera E os gringos Ficam assim olhando Porque eles conhecem a melodia Eu aguento Aí eles conhecem a melodia Aí geralmente tem sempre Tem sempre Algum brasileiro do lado O cara pergunta Poxa, o que é que ele tá cantando? Aí o cara do lado fala Aí o cara do lado fala Eu sei Ó, estamos chegando Atenção, vai abrir Será que o cantor Hein, Lelê, Paulinha Já tô sabendo que aqui Estão as preciosas Essa aqui é qual? É a Lelê Essa aqui tá com você Há 10 anos, não é isso? É, essa tá comigo há 10 anos Há 10 ou mais, Lelê Já passou Ele é chato Fala baixinho pra gente Ele é chato com comida Olha só Eu ganhei na loteria Porque de primeira Pegou Peguei No tempo inteiro Ele caiu Ele falou Que na casa de cantor Não pode faltar nem ovo E nem feijão Porque aí bota água Ovo pode ser frito Omelete Pode ser cozido Qualquer coisa Mas aqui tem que ser assim Eu tenho que estar prevenida Não posso botar um quilo Não, eu tenho que botar dois Porque sempre chega Sempre ele traz um Sempre ele vem ver o cantinho É, vem dois amigos aí, tá? Vem três Eu já sei Ao invés de vir dois, três Vem mais Eu já sei Mas é que Anderson Leonardo Sabe cozinhar Alguma coisinha? Não bota ali não Vai botar fogo na casa Fogo na casa Anderson Leonardo vai colocar fogo Não, não É por isso que eu peço a Deus Todos os dias Aquele cara Tem uma mulher que Sabe pilotar um fogão Porque se não souber Acabou ele Aí tem que estar no meio Como que é? Fala de novo A gente é casado A gente só não faz O resto Ela cura de mim Me dá dura Às vezes quando vem Às vezes ela recebe a Ivete Quem é essa aí, papai? É assim mesmo É de vez em quando É, se ela olhar pro negócio Vê com o negócio no pano Faz assim É o código dela Já sei Troço bem simpulado É Troço bem simpulado Eu falo Fala, vamos ali rapidinho É assim Ele já me conhece Ele não gostou Fechou, torceu a cara Acabou Mas é que Mas Anderson é sempre muito alegre Né? Essa, aí Gente Tem essa daqui também Essa aqui também Ó É minha irmã De coração Nós somos da mesma irmandade Da nossa igreja, né? Da nossa igreja lá Essa é minha irmã Aí ela também Tá sempre Dá bola pra gente aqui direto Tá com a gente aqui também Enquanto ela tá se recuperando E Isso aqui também É Os meus dois braços Isso também é maravilhosa Tá aí Ó Ela tá ali nos temperos Agora nós vamos pra parte externa Porque agora sim Você não pode sair daí Que vem a grande surpresa Que nós preparamos pra vocês Fiquei ligado Agora chegou a hora Vocês pensaram Que nós iríamos se esquecer Do molejão? Ah Claro que não Agora Claro que dou Agora Um pagodinho Com grupo molejo Bem gostoso Pra vocês Doa tarde é sua Curte aí, hein? Não sai não Fica até o final Avisa pra geral Gente Que coisa gostosa Ó Churrasco Samba Gente Molejo Viu Que presente maravilhoso Eu falei Fica até o final Queria ter um presentão Pra vocês Falar do molejo É falar de sucesso Vamos relembrar O primeiro grande sucesso Do molejo Pode ser? Na introdução Na introdução Pra ficar bom É o molejão O nome está bom O nome está bom O nome está bom Pintando no pedaço Quem é black Não vai crescer Faz a muamba Faz a muamba E joga tudo aí Escola tua mola E decola Banda mais Traz a caçamba Traz a caçamba Traz a caçamba E samba Tá aí Pintando no pedaço Quem é black Não vai crescer Traz a muamba Faz a muamba Faz a muamba E joga tudo aí Escola tua mola Por que a gizadinha Era a época do sofrimento Vaca magra Aliás nem vaca tinha A princípio Gente ninguém podia Anderzinho Ninguém tinha condição De comprar um telefone fixo Não tinha Imagina o celular Meu primeiro celular Quem me deu Foi Bira Bahia Bira Bahia Papai do cantor E nosso pai também De quebra E aí foi maior correria Pra poder avisar Um pro outro E tal Que a música Estava tocando na rádio E foi Foi uma emoção Sem Sem palavras Porque Era a história Que tava começando Um tempo de trabalho Que a gente tava tentando Já há muito tempo A gente tava correndo atrás E E aquela Todo mundo ansioso Vai tocar Vai tocar Mas quando? Não avisa Tocou Aí Vamos ao segundo Sucesso do Molejão E essa O que vocês conseguem Relembrar Desse momento Dessa música Me recorda aí Rapaz Essa música É uma música Que a gente tem Tanto carinho Mas tanto carinho mesmo Bacana Que foi o nosso segundo CD Que era o CD Que é o CD Da confirmação Porque O nosso primeiro CD Foi aquela pancada Mas Que foi Que tinha Caçamba Que era da minha voz Tinha Pensamento Verde Na voz do Andrezinho Que sabe quem perguntou Pra você? Ninguém E tinha O disco Tinha a música Na voz do William Que era Doidinha por meu samba Da onde A banda Também tinha Música Na voz do Tio Lúcio A voz do Clomezinho E o Jimmy Tava lá em Porto Rico Viajando Resumindo Então E o Robinho Ainda tava Pequenininho Com ombigo de banana Em Madureira Resumindo Em Madureira? É Ali perto Não Não Madureira É claro Lembra? Você tava ali Você tava Pus cara Vem Tio Chega o carro Um pouquinho pro lado Isso Ele guardava os carros Guardava os carros Guardava os carros Tem uma maternidade Lá em Madureira Herculando no Pinheiro Então É isso que o Andres Quer falar O Robinho Tava em Madureira Na Herculando no Pinheiro Falou o irmão Então 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 gente Terceiro sucesso Do Molejão Não era Amor Não era Não era Amor Era Celada Não era Amor Não era Não era Amor Era Celada 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 Olha aqui gente Eu Todos aqui sabem Que eu nunca fui de sambar Sou péssima Mas O dançarino Não tem como Deixar ele ali Paradinho Né Sentadinho Vamos Vamos repetir Calma aí Mas primeiro Eu vou levantar Porque eu tenho que conversar com ele Não Eu vou perguntar Sobre esse momento Né Da música Então Eu vou Que acabou de tocar E aí vai tocar de novo Pra você dançar Tá pensando que você Tá pensando que eu tô de bobeira Não tô não Me fala esse momento Da Celada Celada é uma música É uma música que o molejo Assim Delcio Luiz Né Anderson Delcio Luiz Ronaldo Barcelos Grandes compositores E A gente escuta a música A gente não sabe Que ela pode se tornar Né Quando vocês Vocês fazem a música Assim Já pensam Na 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 coreografia Já pensam que Querem alcançar Aquele público Com a dança Você já pensa assim Você que cria Não A coreografia Ela já vai A gente já vai fazendo No estúdio A gente vai gravando A música ali Aí É você que cria Não Não Todo mundo aqui cria Calma aí Não 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 Eu quero saber se Anderzinho dança Não Anderzinho Anderzinho Preta atenção aqui Se você colocar Molejo É que você não conhece É que O Lúcio Eu acho o Lúcio O Lúcio tem um molejo É que você não conhece Deinha Vintém Deinha Vintém Deinha Vintém Meu Deus do céu O que tem Dançarina Dançarina Da Vintém Da Vintém Da Vintém Da Vintém Olha só Aqui no Molês Todo mundo sabe dançar E dança Se você vê Antes Os programas antes A gente A gente já Mas é uma coisa básica Você é mais Você faz umas coisas A gente já tocava Tem instrumento Para fazer clorografia A gente já tocava ali Os playbacks Sem instrumentos Porque todo mundo aqui dança Só que na hora do show O que acontece Se todo mundo parar de tocar Não vai ter som Vamos na próxima No próximo sucesso do molejo Que tem a coreografia Que tem a coreografia Eu vou sentar E Claumezinho vai dançar ali Então vamos Vai dançar Vai dançar Claumezinho vai dançar Claumezinho Olha que eu vou ensinar Como é que se faz Eu vou ensinar Como é que se faz Coloque as duas mãos Vai dançar Para frente Vai 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 Pra cima e pra baixo É assim que se faz Pra cima e pra baixo É assim que se faz Vai 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 dançar Ai na hora do pescocinho pro lado Nada do pescocinho pro lado Nada do pescocinho pro lado Vai 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 Pode quebrar o pescocinho pro lado Vai 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 Carinha Mas carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Gente, palmas pra vocês Essa música é empolgante demais Deixa eu te falar um negócio Todos nós aqui somos assim Meio que oriundos da música Do samba, do carnaval E nós trabalhávamos durante muitos anos Com show folclórico, né? Então todos nós tínhamos que dançar Se movimentar no palco Fazer de todas as formas Porque era o trabalho que a gente fazia Todo mundo trabalhou aqui Começou todo mundo a trabalhar muito cedo E antigamente tinha Tinha muito show A gente participou de muito show folclórico Trabalhamos no Scala, no Baova E a gente fazia show com show de arena Que a gente chamava Que era show de instrumentos Com dança, coreografia e tal Moramos no Japão Fomos morar no Japão pra fazer show dessa forma Entendeu? E aí aqui todo mundo Tem esse lance aí Mas aí como bem o Clómezinho disse O nome Molejo também não é à toa, né? Gente, o Molejo tem tantos sucessos Começamos em 94 94? Vamos tentar chegar Ó, nós vamos tentar chegar esse ano Porque nesse ano já tem Um negócio aí de sextouque 93, 94, a gente vem vindo Então vamos Agora o próximo 93, 94 Paramos em 97, não foi? Paramos em 97 É, com soma diferente Então vamos naquela que você gosta Vai Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom Como é bom Faz amor e esperança Como é bom Como é bom Bom é ser feliz com o Molejo E essa música Era a música que a gente estava trabalhando A dança da vassoura Aí começamos a trabalhar A música assim, ó E essa música veio Veio lambendo tudo Porque ela ia ser a próxima música de trabalho Só que aí Os radialistas, graças a Deus Estavam todos com muita vontade De tocar brincadeira de criança Que era a época que você dava Primeiro um single O segundo single Depois você dava Não sei, deixei para a rádio Você sabe que você trabalhou muito Com divulgação disso Pô, Júlio, vai lá, leva lá, cara Leva você dia para o cara tocar lá, Júlio Lembra disso, então Gente, ele está imitando o pai Então, aí Eu nunca tinha feito isso na minha vida Mas eu aprendi Então, lembra como é que é a divulgação Tu levava cinco Depois levava seis Deixei E aí, quando o cara ouviu O pessoal começou a ouvir Aí veio lambendo a música com tudo Diz para mim Olha se isso aqui não é um homem Sabe? Totalmente dourado Sônia Eu até tentei continuar Com o ouro Mas acabaram com a serra pelada Gente, o Lúcio é muito bom Quantos anos de molejo? Ah, eu estou 30, né? 30, 30 aninhos de molejo Eu sou o mais garoto da turma aqui O mais garoto sonhou Dormendo O que que falou? Dormendo Acordou, ele fica um pouquinho mais velho 58 aninhos Isso aqui deve ter uns 60 Aqui deve ter uns 70 58 sonhou Mas fala Essa pele preta É essa pele preta 58 anos com carinha de Tá bom, Lúcio Obrigado Tá, não precisa falar mais não E agora? Paramos em que ano? Parou não Você parou Eu não sei Brincadeira de criança Brincadeira de criança Porque tem aquela música Que você não cantava Eu vou apanhar Canta Canta Onde você vai Que eu vou Ai, gente Calma aí Não, parou Calma, calma Calma Não, essa Clamozinho tem que fazer a coreografia Pega uma vassoura, gente Pega uma vassoura Essa daí é a dança da vassoura Essa daí não tem como É a dança do Clamozinho Tem que ter a vassoura Isso, isso, vai Olha só O Jimmy quer falar O Jimmy quer mandar um abraço Fala aí, Jimmy Essa é a hora Que eu vou mandar uma homenagem Para os garis Peguem suas vassouras E acompanha o Clamozinho Agora com o Molejão É na tarde sua Isso só acontece aqui Vamos lá Vamos lá Agora vamos na dança Vai, cantor Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Diga onde você vai Que eu vou vagando Vou vagando, vou vagando Vou vagando, vou vagando Vou vagando, vou vagando Vou vagando, vou vagando E diga onde você vai Que eu vou vagando Vou vagando, vou vagando Vou vagando, vou vagando Vou vagando Danço contigo até de manhã, danço contigo até de manhã Ó menininha eu sou seu fã, danço contigo até de manhã Na dança da bruxinha, dessa preta, dessa loura Olha que agora todo mundo na dancinha da vassoura Na dançinha da bruxinha, dessa preta, dessa loura Olha que agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Oi, pitibi, pitibi, pitibão Pitibi, pitibi, pitibão Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É pior do que cenoura, você pode se dar mal Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É pior do que cenoura, você pode se dar mal Música 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 O que é isso? Tchubidabidu, tchubidabidu Tchubidabidu, tchubidabidu Tchubidabidu, tchubidabidu Tchubidabidu, tchubidabidu Eita, tarde gostosa, Sônia. Que tarde gostosa. E só são... Clima de montanha no Rio de Janeiro. Nossa, tá sim. Nossa, que clima de montanha nesse inverno, né, Dezinho? Mas, gente, é um sucesso atrás do outro. Cara, é bom, a gente fica feliz, né? Porque o legal é que... O importante é dizer que a gente fez tudo isso com muita alegria. A gente continua fazendo com muita alegria. Tentando levar sempre entretenimento pra vocês. Conforme diz o Andrezinho. Sem querer ofender ninguém. Só pra vocês se divertirem. E agora, assim, os ritmos estão ali se unificando, né? Tá vendo essa união, né, Andrezinho? O que antigamente era muito separado. Hoje mistura o samba com o funk, o samba com o axé. Na realidade, estão fazendo o que o Moreno já fazia há muito tempo. Pronto, falei. Já bebi e falei. Ah, pronto. Falou. Agora falou. Porque a gente tem polivalência, a gente tem samba rock, a gente tem... Já tocamos salsas em algumas músicas nossas de gravação. É só ver nossa discografia. Então, a gente sempre fez isso. Desde o início. Desde o primeiro disco. Tocamos rap no samba. Eles estão reproduzindo. E graças a Deus, estão fazendo o que a gente faz. Então, tá bom pra gente. Porque a gente já sabe fazer também, né? Adorei. Gente, próximo. Próximo. Vamos lá. Não, calma aí. Estamos em que ano, assim? Eu preciso... Ah, eu tô querendo chegar. 2019. 99, 2000? Ah, tá. Vamos lá. Luz brasileiro, legustão. Banana, banana verde. Banana madura. Banana, banana para hermoso. Banana para a ser. Banana perverso. Banana querido. Banana crepido. Banana. Banana. Mais banana. Suíte. Banana. Banana. Mais banana. Banana. Já tem uma bonita que ele é subelebarra. Ai. Que ele é subelebarra. Já tem uma bonita que ele é subelebarra. Que ele é subelebarra. Já tem uma bonita que ele é subelebarra. Ai. Mas, gente, aqui. De onde surgiu essa ideia de fazer uma música falando de banana? Essa música é que eu tive o prazer de morar também um tempo no México, né? Que você viu que eu sou andarilha, né? É rodado, né? É, né? A gente tem que fazer o quê? Pô. El negrito de abolición. Mas aí não é enrolação, não, né? Você, nessa música, realmente, você falou bonitinho, sem bromeixão. Essa música eu cantei no Portunhol. Portunhol. Até porque o Anderzinho falou que o meu curso de espanhol na abolição foi direitinho, Anderzinho. Próximo sucesso. Próximo sucesso. Aí nós fomos pra... Teve um ano que a gente fez aquela assim, né? A gente fez, se não me engano, acho que foi em 2002, né? Fizemos... Miranda é um cara muito ocupado Simbora! Trabalha com dois grupos e só vive agulhado Então Miranda, nunca mais repita isso Então Miranda, nunca mais repita isso Porque se não, se não, facão Se não, se cima, facão E essa já é novidade pra mim, assim Essa música ele fez uma homenagem ao menino que tocava com a gente nos samba, Uma joada de samba que a gente fazia E tinha um menino que tocava com a gente no violão E fez essa música em homenagem a esse rapaz aí Que na realidade a gente queria até na época fazer uma participação do Jorge Benjol, mas o Benjol tava na Europa Aí acabou não dando pra ele É, mas essa música foi em homenagem ao menino aí Próximo Aí vai ser novidade pra você também Que nós fizemos um CD ao vivo, né? Que lançamos, não foi? O nosso primeiro CD, que é o CD que o Kids adora Ele ouve em toda viagem Então vamos cantar um pedacinho da Carol Porque agora faz Você pode reparar que toda música que você faz com Carolina é sucesso Carolina é um nome tão bom que você vê Ana Carolina, sucesso Carolina, Ferraz Carolina, Herreira Não é isso? É... É porque você... Não, é porque você falou que não podia falar de marca No início da entrevista, então Herreira É Herreira Aí que aí desfaça Isso Né, tem a Carolina do Bebeto Carolina do Raça Negra, que é a Caroline Tem a Carolina do Benjol, tem a Carolina do Seu Jorge E a Carolina do Molejo A do Molejo é sim Quando ela chegou no pagode Na laia Todo mundo ficou assanhado No gingado que só ela pode Na laia Com o molejo pra lá De danado Quando ela Quando ela Quando ela chegou no pagode Na laia Todo mundo ficou assanhado No gingado que só ela pode Na laia Com o molejo pra lá De danado Carolina é moça de família Mas na força magia de samba Quando o samba menina contagia O seu corpo me leva a sonhar Samba aí, samba aí, Carol 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 Samba aí, samba... Vai A live do Molejo Diretamente da minha casa Casa é sua! E aqui, quais são os dias da live do Molejão? Casa é sua! Vai ter uma reformulação, vai passar, agora ela vai ser transmitida além do Facebook Ela também provavelmente será transmitida do Instagram também, do Molejão E o canal no YouTube também, do Molejão também Simultaneamente nos três e provavelmente com uma gravação de DVD Pra você ter ideia, existem músicas que as pessoas conhecem do Molejão só por causa da live Porque a gente vai no show e a pessoa não cantou A gente acha que as pessoas não... a gente acaba não cantando Por exemplo, a música Vem Em Mim, que é na live A gente pode mostrar pra você? Então vai lá Vai lá, vai Vai lá, vai lá, Duralina É porque assim, gente, tem uma galera aqui A galera tá rindo também Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você Era só um lance, virou romance Agora eu já não sei o que fazer Era só um lance, virou romance E eu apaixonado por você E eu apaixonado por você Vem em mim, vem em mim, vem em mim Por outro lado Vem em mim, vem em mim, vem em mim Era só um lance Gente, era só um lance e virou romance O molejo tem que ter coreografia Se não tiver... Claro, claro, claro Tem que ter coreografia O povo pede, né? Exatamente Mas, gente, olha só Se nós pudéssemos Nós ficaríamos aqui Até anoitecer amanhã Mas o molejo tem compromisso Hoje Né? O molejo tem compromisso Porque essa correria deles é diária A tarde é sua, mas a noite é nossa Então Então Nós vamos agora Se vocês quiserem ver mais sobre o molejo Vá lá no canal do molejo no YouTube Nas redes sociais Calma, a gente não Calma, a gente já tem A gente vai lá Então, assim A gente agora vai começar as músicas de 2019 Né? As músicas que vocês estão trabalhando nesse ano Vamos contar as novidades Para o próximo ano E depois Mandar um beijo para todos vocês Vamos lá? Obrigado Agradecer a novidade A galera pode se preparar com o molejão Além de continuar com o projeto da live Temos esse projeto maravilhoso Que é fazer um registro lindo De 30 anos de carreira, né? Convida a gente Convida a gente Vocês estarão Claro que você vai estar com a gente lá Na mãe que você, amiga de negrito Eu faço parte desse estudo Faz parte Faz parte do nosso show Então É, né? Então a novidade é essa Qual o Instagram do molejo? Molejo Oficial Pronto Qual a coisa simples? Molejo Oficial Molejo Oficial é Vai no fluxo todo Molejo Oficial Instagram, Facebook Vai Aí também tem Também tem os nossos Os nossos Individuais lá também Quem quiser seguir a rapaziada aqui também Do grupo Individualmente Falando Também está tudo lá no Molejo Oficial Fala do site aí www.molejo.com.br Molejo Oficial Então vamos lá gente Molejo Oficial .com.br É isso Molejo Oficial .com.br Depois manda a graninha pra mim Que eu já fiz a propaganda Tá? Então Vamos lá em 2019 Então manda brasa Seja bem-vinda Vem a menina Nosso bagote já vai começar Pede a vergonha Nasce a canha Vai liberado Pra se liberar Ela bebe Ela dança Rebola gostoso Para Já tô nervoso Ela bebe Ela dança Rebola gostoso Para Já tô nervoso Se depender de mim Se depender de gin Só ligado nas meninas Pronto pra formar caô Mas se depender de mim Se depender de mim Só ligado nas meninas Pronto pra formar caô Aí, meu Diego Gente E como tudo que é bom Dura pouco Acabou a nossa visita Aqui na casa do Anderson Leonardo Com o grupo Molejo Mas, como eu disse Vocês podem continuar curtindo Nas redes sociais do Molejão Ah, não é? Então, muito obrigado Anderson Por nos receber aqui na sua casa A gente que agradece A gente que agradece A tarde é sua A casa é sua A noite é nossa É tudo com vocês Mandar um beijão pra Sônia Abrão Pro Felipe Tiago Tiagão E Vladimir Tiago e Vladimir É a roda da fofoca É a roda da fofoca É isso aí Se é fofoca É com a gente mesmo Então Vamos encerrar Com o que o Molejo Sabe fazer de melhor Música Se quiser balançar com o Molejão Segura firme na palma da mão Geral Assim, ó Assim, ó Se quiser balançar com o Molejão Vem de ladinho Sem mim, me diz As bonitinhas que eu quero ver E assim vai até o dia amanhecer Assim, ó 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 Assim Obrigado.